Mano, eu já passei dessa fase De tentar é só ficar no quase Tô em órbita, piloto a nave Vou zerar a vida no level hard E eu me sinto Percy Jackson Navegando no mar de monstros Dizem que eu reencarnei o Michael Jackson Se eu sou um rei, então me dá meu trono Deuses colocaram o holofote em mim É o meu momento de brilhar Eles podem duvidar, mas Quando eles veem o que eu posso fazer Acham que eu tenho um superpoder Dizem que eu sou incomum Eles me chamam de jogador número um De cima do palco eu faço o mundo tremer Hoje eu vou cantar até o céu descer High up in the room Eles me chamam de jogador número um 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 Tô cozinhando, o hit estúdio é minha cozinha Eu não aceito preconceito nem tua piadinha Meu verso pisoteia verne Me chamam de Julio Verne Dei a volta no mundo em oitenta linha Já não ri mais vezes do que me orgulho Eu sou o fruto do silêncio, a causa do barulho Eu sou maior que tudo isso, eu choro Eu sou o ego que eu machuco E também a alma que eu furo Meio psicopata, de um lado usa a pata do outro pirata Meu verso tá matando sede que nem rum Canto toda verdade, meu verso é realidade Ganhei destaque porque sinceridade virou incomum Não tem bozo pra foto, não é sorte, é sofoca O meu brilho desfoca, eu olho o corto do teu zoom Eu não trinco no jogo, nem minto no verso, truta Por isso me chamam de jogador número um Eles me chamam de jogador número um Me dá meu trono que eu sou o dono Mandalore é o filho do abandono E qualquer missão dada é missão cumprida Mesmo que eu tenha que sair com mais feridas E sabe aqui, foram vários quase aqui Foram várias travesse, mas ainda tô aqui Zerei o jogo sem nem precisar de treta Eu escolhi o nível hard e vim parar nesse planeta Você nem ouve rap e quer opinar nas minhas letras É igual voltar no tempo sem o efeito borboleta Eu sei que é incomum, eu ainda sei o número um Já zerei o jogo tantos anos, esse é só mais um Então deixa eu te falar onde eu vou tá No final de dois, zero, dois, um Doidão com os piratas bebendo rum No estilo de Jack Sparrow, mano, nada espero Dessas pessoas que brotaram só depois do meu sucesso Poucos no caminho, torcendo pro isso dar certo É um blefe, apertam tua mão depois te flasham Velozes e furiosos, sabe? Deixam tu correr depois te flasham Sabem que vencer é só o detalhe aqui Eu tô no nível hard, sabe? Eu brotei de nave aqui Esse é o tipo de jogo que eles nunca vão querer que tu controle Então liguei o foda-se e fiz meu próprio console Rod! Eu sinto suas dúvidas, eu ouço suas desculpas Disse que seu fracasso não é culpa sua E sim do mundo de hoje É assim mesmo, quem não sabe jogar sempre preocupa no controle Confia em mim, tá tudo sob controle Mark Zuckerberg nos escuta, pois escutas nos nossos telefones E o governo observa nossas crianças pela mira de um trono Só quando a gente entende que a coragem nunca dorme O medo some Andar na corda bamba sem cair e fazer seu nome É isso que separa os meninos dos homens Me senta espalda e silva contra o Chelsson Esse é o anime da minha vida Sou protagonista shonen Tô com foco na subida Eu sei que o top é longe de vitória e de comida Nós sabe o que é ter fome Eu não queria pantilar ninguém, então toma Eu só queria andar de Nike ou toma Vocês não sabem nem metade do que eu vivi nesse mundo Mano, eu já passei vontade e por isso eu vou comprar tudo E eles ouvem esse som E eles não acreditam Dizem que é um absurdo E não, que isso é sete minutos Quando eles veem o que eu posso fazer? Acham que eu tenho um super poder E dizem que eu sou incomum Eles me chamam de jogador número um De cima do palco faço o mundo tremer Hoje eu vou cantar até o céu descer Eles me chamam de jogador número Eles me chamam de jogador número Eles me chamam de jogador número 6